Interrompemos a sua programação para uma notícia urgente O mundo decretou o estado de alarme Perante ao novo vírus muito perigoso Que tem se espalhado pelo mundo todo E é por isso que pedimos para que todos Permaneçam em suas casas Para evitar contaminação e tentar frear o avanço Até que soluções sejam criadas É sério, fiquem em casa Fiquem em casa Fiquem em casa Fiquem em casa Oi, cara de boi Tá cansada de fazer vários nadas Assistir televisão e se empanturrar de comida O dia inteiro nesse tempo de quarentena Calma que nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas Muito úteis E algumas não tão úteis assim O que você pode fazer nesse período que você fica em casa Então vamos nessa Se tiver encalhado, desencale depois da quarentena E aproveite esse tempo para treinar umas cantadas Pra você virar sonho de valsa Só falta o bombom, porque... Pra você virar bombom só falta o sonho Porque a valsa você... Pra você virar a valsa só falta o bombom Porque o sonho... Gata, você é linda Eu também te amo, eu sempre te amarei Ai meu Deus Vai ficar juntas para sempre O que que você tá fazendo? Sai daqui! É meu anjo, a vida não é fácil E o seu corpo tem que aguentar muitas coisas Então comece cuidando de você mesma Que tal cuidar do seu pé agora? Cuidar do pé? Ai não, meu pé é horrível Olha esse pé, ele é muito feio Parece que ele tá me encarando Como que eu poderia cuidar de um pé desse? Já sei Uou, uou, não era bem isso que eu tava dizendo Tem que cuidar do pé com carinho Ai ele vai ficar mais feliz Então pegue uma bacia Coloque meia xícara de sal grosso Duas colheres de mel Uma colher de azeite de oliva E ai você vai intercalar a água quente com a água gelada Até ela ficar no ponto ideal Aquele morninho, meio quente, bem relaxante Coloque os seus pés na bacia E aproveite Esse momento você vai sentir o total relaxamento de todo o seu corpo E o seu pé, como eu disse, vai ficar muito mais feliz Faça as pazes com o seu pé Ó, Deus tá vendo Deus tá vendo Você aí fazendo vários nadas E não dando joinha nesse vídeo Porque você está com preguiça Joinha nesse vídeo Abre o seu guarda-roupa Quando temos que sair de casa A gente faz looks Os melhores que a gente consegue Então agora Já que você não tem que sair Abre o seu guarda-roupa E faz os piores possíveis de todo mundo Crie os piores looks Mais imagináveis Que você conseguir E faz um desfile de moda Uuuu Que lavem ela da passorela Ah, e aproveite que você dê uma olhada nas suas roupas E separe algumas pra doar Não só roupas Como produtos Cosméticos Maquiagens Tudo mais E separe pra doação Muitas coisas que não te servem mais Vão deixar outras pessoas Muito felizes Leia livros Ler livros é uma das melhores maneiras De passar o tempo E de você conseguir viajar Sem nem sair de casa E se você me disser Que você não gosta de ler Eu vou te dizer que eu acho Que na verdade Você só não descobriu O livro certo pra você Existem vários tipos de livros Até os livros que são feitos De história em quadrinho Tem livro de terror Livro de aventura Livro de romance Livros engraçados Livros de piadas Livros de poesia E eu vou te mostrar Alguns dos meus livros favoritos Annie de Green Gables Sim Esse é o livro que inspirou a série Annie with Annie Na Netflix É um livro muito legal Que ele conta de uma maneira Bem atual A história de uma menina Que é órfã E ela é cheia de energia Cheia de opinião Até demais pra sua época E ela tem que lidar com uma galera Que é super preconceituosa E super machista 1977 Esse livro é de terror E ele é mais um registro Do que um livro De um dos pesquisadores Que passou muito tempo Em Enfield Que foi a casa Onde toda essa história Aconteceu Ele registra Um dos casos mais famosos E aterrorizantes De poltergeist No mundo Inclusive Esse foi o livro Que inspirou o filme Invocação do mal 2 Ai Tem um documentário Felicidade autêntica Esse é um livro Mais científico E ele fala sobre Psicologia positiva Porque eles acreditam Que não basta você Parar de sofrer Pra você ser feliz Você precisa aprender A lidar com a sua felicidade Perdemos boa parte Do presente Economizando tempo Pra quê? E planejando o futuro Que nunca chega Todo dia É a história de uma alma Que todos os dias Ela acorda em um corpo Numa realidade Totalmente diferente E ela cria até regras Pra como ela pode viver com isso Não se apegando a ninguém Não se envolvendo Não se tramitando Até um dia Ela conhece uma menina E ela se apaixona Por essa menina E agora as duas Vão ter que arrumar Uma maneira De fazer isso dar certo Isto é Se a menina acreditar Na alma E tudo mais Então tem várias confusões Acontecendo nesse livro Ele é um romance Muito legal de se ler Histórias de Ninar Para garotas rebeldes Esse livro É um dos mais bonitos Que eu tenho Ele conta 100 fábulas De mulheres extraordinárias Que passaram Pela nossa história E ele é lindamente Ilustrado Por mais de 60 artistas E você consegue ler muita coisa Sem nem precisar sair de casa Hoje em dia na internet Tem vários e-books E tem um monte deles Que são gratuitos Não tem coisa pior Para o nosso cérebro Do que ficar sem se mexer Sem se exercitar Então se exercite Pegue uma escada Um degrau Um puff Uma cadeira Sei lá Faça exercícios físicos Agora Se esse não é bem O seu estilo De exercício físico preferido Encontre o que você mais gosta O importante é botar Esse corpo para mexer Liga a sua televisão Coloca no YouTube Bota naqueles canais de dança Tipo Fit Dance Ou como é que é o nome Daquele outro canal de dança Daniel Sabóia Alguma coisa assim E bota esse corpo para mexer Vamos dançar Rebola Requebra Aproveita E dança o máximo que você conseguir Eu quero ver suor escorrendo nessa testa E já que você está em casa mesmo Tem chance de ninguém estar vendo isso acontecendo Bom Não é bem o meu caso Vamos dançar Moçando baby Um beijo Tchau Mandar um rap para você Tum tatu Tum tatu Tum tatu Tum tatu Que aproveita a quarentena Tem que cuidar de você Mais coisas diferentes Que goste de fazer Bordado, pintura Desenho ou crochê Come bonitinho Bebe água para valer Cuida da sua saúde De quem mora com você Te mãos Tum tatu Tum tatu Tum tatu Tum tatu Tum tatu Tum tatu